O diferencial do Jus 21 é que ele não poupa recurso para te aprovar no exame de aula. Se uma aula de 30 minutos é pouco, eles dobram o tamanho dela, triplicam, quadriplicam. O tamanho que for necessário, aquilo que é necessário fazer para você colocar a informação na cabeça, eles fazem, parece que eles sabem que o que foi ensinado, o tempo que foi dispendido com aquele assunto, foi insuficiente. E aí eles massificam, repetem, esmiúçam, explicam, explicam novamente, tem a central que tira dúvidas. A mentora vai entender das suas necessidades, tu tem pouco tempo, estuda isso nesse intervalo de tempo, que dá certo. Aí você vai com segurança. Esse é o diferencial do Jus 21.